Senhora Dona Anastácia, podem prestar sua moedona de carne? Mas, pra que que o senhor quer o meu moedor de carne? Pra moer a raiz. É, Tia Anastácia, pra fazer os testes. Tá bom, tá bom, mas olha lá, hein? Obrigado. A senhora está contribuindo para o avanço científico da humanidade. Eu? Eu? Depois de moer, vamos secar a raiz, para arrastar aí toda a água. Entendo, ela vai virar pó. Sim, pó milagrosa. Mas também muito perigosa. Mais milagrosa do que o faz de conta? Faz de conta, quer ser, faz de conta? É uma outra história comprida, professor, e nada científica da Emília. Ah, fazer de conta ser impossível. Não, não aqui no sítio, professor. Não aqui no sítio. É, eu que pensei que já vi, tinha visto todas as coisas deste mundo. Extraordinário, é, extraordinário. Vamos apresentar a cuca pra ele, eu discuto. Cuca, que serve cuca? Não, não, não. Emília, deixa o professor trabalhar. Continue, professor. Eu quero só ver o que vai dar isso. Continue. Pelo meu sítio? Mas eu não estou entendendo. Recebemos esse telegrama ontem à noite, mas leia a senhora mesma. Com licença. Mas o meu sítio é muito antigo. Eu tenho todos os meus impostos em dia. É uma simples conferência, dona Benta. Não vai prejudicar a senhora em nada. Mesmo assim, eu ainda acho que... É por causa da mata, dona Benta. Vamos medir e avaliar o número de árvores que a senhora possui. Exatamente. Eu sei que o governo não quer que os fazendeiros continuem cortando as árvores sem nenhum critério. Todos terão que deixar uma reserva de mata dentro de suas propriedades. E nós temos que fazer o levantamento das matas da região. Há anos que não se derruba uma árvore aqui no sítio do Picapau Amarelo. Mas isso é porque a senhora é uma pessoa consciente, que sabe o que representa uma árvore. Claro. Precisamos manter o equilíbrio ecológico. Do contrário, daqui a uns tempos tudo isso vira deserto. Aqui mesmo. Dá pra ver o estrago que a erosão vem causando nas propriedades por causa do corte indiscriminado de árvores. Só queremos ver quantas árvores. Tá bem. Se é assim, os senhores fiquem à vontade. Ô, Nastácia, prepare um cafezinho aí pros nossos amigos. A senhora é uma gentileza. Vamos entrando. Vamos. Com licença. Obrigado. Obrigado.